Hoje eu vou compartilhar com vocês todas as minhas notas da faculdade de psicologia. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou psicóloga e criadora de conteúdo aqui no YouTube e lá no Instagram sobre o universo da psicologia. Aqui no canal tem toda a minha jornada como estudante de psicologia e agora como psicóloga. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, comentar aqui embaixo se você está na faculdade, se você quer entrar na faculdade e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo, combinado? Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu já me formei na faculdade de psicologia em 2020, mas tem muitas coisas da faculdade que eu ainda não compartilhei com vocês. Por exemplo, as minhas notas da faculdade de psicologia. E aí eu estava procurando o meu histórico da faculdade, eu encontrei com a minha média, com todas as matérias que eu tive, com todas as minhas notas e eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês, tá bom? Essas notas não são um segredo para ninguém, porque aqui no canal eu tenho vídeos desde o meu primeiro até meu último semestre e em cada semestre eu ia compartilhando com vocês as minhas médias nessas matérias. Então eu já falei sobre essas notas, mas trouxe todas elas num vídeo aqui para você saber. E só peço para vocês, por favor, não se compararem com o meu desempenho, se vocês foram melhores ou piores, porque essa é a minha realidade, foi o melhor que eu pude fazer na minha época da faculdade. Mas não quero que você saia desse vídeo se comparando comigo, tá? A ideia aqui é só compartilhar como é que foi a minha experiência, as matérias que eu tive mais dificuldade, mais facilidade. E vou aproveitar para comentar um pouquinho sobre as matérias também. Eu vou tentar deixar aqui as imagens na edição de cada matéria que eu for falando para vocês irem acompanhando comigo, tá? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é a minha média geral da faculdade. Mas eu vou deixar essa informação para o final, tá? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para saber qual foi a minha média geral da faculdade de psicologia. Aproveita, inclusive, para deixar o seu palpite aqui nos comentários de qual você acha que foi a minha média e aí no final você confere se você passou perto ou longe, tudo bem? Aqui no histórico as minhas notas são divididas por semestres, então eu tenho as matérias do primeiro até o último semestre e também se eu fui aprovada ou reprovada. Já adianto para vocês que eu fui aprovada em todas as matérias, eu não peguei nenhuma DP na faculdade, que é como a gente chama, né? As dependências, quando você não consegue atingir ali a nota para ser aprovado. Eu quase fiquei de DP em uma matéria e eu vou falar qual que é para vocês, mas aí eu consegui recuperar a minha nota na última prova e aí deu tudo certo, graças a Deus. Então vamos lá para as matérias do primeiro semestre. A primeira matéria é Psicologia, Ciência e Profissão, que eu cursei em 2016, no meu primeiro semestre, e eu tirei 8,5 nessa matéria. Eu gostava dessa matéria porque o professor era bem dinâmico, então isso conta muito, né? Para a gente gostar de uma matéria ou não. E como foi nosso primeiro contato com algo da psicologia da faculdade, eu estava bem empolgada para cursar. A segunda matéria é História da Psicologia, que eu tirei 7,8. Não fui tão bem assim, fiquei ali na média e era uma matéria bem difícil. Era uma professora bem teórica, que passava muito texto para ler. Psicologia, né, gente? Tem texto mesmo, então foi uma matéria que foi sofrida, sim. Temos Estudos Disciplinares. Aqui não tem nenhuma média, só aprovada, porque essa era uma matéria online que a gente tinha que fazer. Então você só era aprovado ou reprovado, não tinha nenhuma média. Vocês vão ver que essa aparece em outras vezes também aqui do histórico. Tive também Interpretação e Produção de Textos, eu tirei 9,5. Essa aqui também era uma matéria que tinha conteúdo online. Depois a gente teve que fazer uma prova teórica sobre essa matéria. Foi uma matéria mais tranquila. Depois tive Psicologia do Desenvolvimento Ciclovital, que eu tirei 7,3. E, gente, essa nota há controvérsias. Por quê? Era uma matéria que eu gostava muito. Eu era muito participativa na aula desse professor em específico. Mas esse professor, gente, ele era sofrido na prova, viu? A maioria das pessoas da sala pegaram o exame, até DP nessa matéria, porque na prova ele cobrava coisas muito específicas. Eu aprendi muitas coisas, coisas que até hoje eu lembro, mas a minha média foi 7,3. Então não fui tão bem assim. Aí eu tive também História do Pensamento Filosófico, que eu tirei 9,1. Aí, gente, fui inventar de colocar uma decoração ali, mas não sei se foi uma boa ideia. Não, gente. Não vai comendo os meus lápis, eu vou ter que tirar, tá? A decoração. Quem viu, viu. Agora quem não viu, não vê mais. Então, como eu tava falando, eu tive História do Pensamento Filosófico, que eu tirei 9,1. E tem uma memória muito boa dessa matéria, porque era um professor muito querido. Ele era um professor muito engraçado nessa matéria, então ele falava sobre filosofia de uma forma muito tranquila de entender. Acho que por isso que isso se refletiu na minha nota. Também tive a matéria de Educação Ambiental, que eu tirei 8,4. Não tenho muito o que comentar sobre essa matéria, porque eu lembro que eu não gostava tanto, mas também não era uma matéria que era difícil, então eu fiquei ali na média, sabe? Então, foi um pouco disso. E a última matéria do primeiro semestre foi Atividades Práticas Supervisionadas, que aí não tem média e eu só fui aprovada. Essas atividades práticas supervisionadas era também uma matéria que a gente tinha que fazer meio à parte, ali não lembro muitos detalhes, mas eu fui aprovada, isso que importa. Aí vamos então para as minhas notas do segundo semestre, gente. A primeira matéria que eu tenho aqui é Processos Psicológicos Básicos, que eu tirei 9,8. Gente, eu amava essa matéria e por isso se refletiu aqui na minha nota, né? Quando eu gosto da matéria, eu me engajo muito para aprender e aí me esforço, né? Então isso se reflete um pouco na minha nota. Diferente da próxima, que foi Ética Profissional, gente. Eu tirei 6,1. É a minha menor nota do meu histórico, gente. E Ética Profissional, eu lembro que o conteúdo em si não era o conteúdo difícil, mas eu tinha muita dificuldade com a professora, com a didática dela, com as provas dela. Não é uma nota que eu me orgulho. Isso também acho que não representa o que eu sei de Ética Profissional, mas foi o que aconteceu, tá? Próxima, Teorias e Sistemas em Psicologia. Eu tirei 7,8. Não lembro muito bem o que a gente aprendeu nessa matéria, mas é ok, vamos seguir para a próxima. Genética Humana, eu tirei 7,3. E, gente, essa era uma matéria difícil, teoricamente falando. Era muita coisa para decorar, mas eu gostava muito dessa matéria pela professora. A professora tinha uma didática legal, eu gostava da aula dela, mas tive mais dificuldade, né? Eu tirei um 7,3 aqui. Aí tive estudos disciplinários, como eu comentei com vocês, que eu fui aprovada, que era uma matéria aí online. Comunicação e Expressão, eu tirei 8. Essa aqui, se eu não me engano, também foi uma matéria online, que depois eu tive prova teórica, porque eu não lembro de nada dessa matéria. Depois eu tive Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem, que eu tirei 8,3. Aqui eu lembro que a gente estudou bastante teóricos, assim, que tem muito a ver com pedagogia, então era uma matéria interessante. Aí eu tive Atividades Práticas Supervisionadas, que é aquela que eu falei que a gente também sempre tinha em complementar, e aí eu fui aprovada. E aí, então, encerramos as matérias do segundo semestre, gente. Aí a primeira do terceiro semestre que eu tenho é Psicologia Social, que eu tirei 7,4. Sempre quando eu tiro uma nota 7, eu lembro que eram matérias difíceis, assim. E essa aqui, a nossa sala teve um baita problema com o professor, e aí eu lembro que isso se refletia na didática dele, na maneira com que a gente aprendia, e aí também na minha nota. Então, é uma matéria, assim, que eu lembro que foi sofrida também. Tivemos Técnicas de Entrevista e Observação, que eu tirei 8,6. Eu lembro um pouco dessa matéria, e lembro que era... A gente começou a aprender sobre questões de avaliação ali em psicologia, sabe? Foi bem legal. Tivemos Fisiologia Geral, gente, que eu tirei nota 7. Aqui, essa nota, gente, também foi sofrida, e era uma matéria que eu amava. Foi nosso primeiro contato com anatomia em psicologia, e assim, era decoreba pura, sabe? Porque você tem que decorar as partes do cérebro. Então, era uma matéria muito legal, mas muito difícil, e por isso se refletiu aqui na minha nota, né? Aí tive estudos disciplinares. Eu vou pular, tá, gente? Esses estudos disciplinares das próximas e atividades práticas supervisionadas, porque eu tive em todos os semestres. Aí eu tive Psicologia Geral e Experimental, que eu tirei 8,6. E aqui foi a nossa matéria com o ratinho virtual, que eu também conto pra vocês lá no vídeo do terceiro semestre, que a gente ia pra laboratório fazer experimentos lá com o programa que tinha o ratinho virtual de condicionamento, reforço, punição. Tive Psicometria no terceiro semestre, eu tirei 9,4. E aqui que eu falo pra vocês, né? Que tem matemática em psicologia? Tem, mas a experiência que eu tive com matemática em psicologia foi aqui em psicometria, e nós tivemos um professor muito bom, e aí eu aprendi o que tinha que aprender. Então eu tirei 9,4 por isso. Depois eu tive Homem e Sociedade, que era uma continuação da matéria lá de filosofia. Daí eu tirei 9 nessa matéria. Tive Psicologia Construtivista, também sendo uma continuação ali da matéria de aprendizagens, que eu falei que tinha a ver com pedagogia no outro semestre. Aí eu tirei 8,3. E aí vamos pra então as matérias do quarto semestre, gente. Tive Temas em Psicologia Social, tirei 7,5. Eu não sou muito da área de Psicologia Social, daí eu acho que isso se refletia também, assim, nas minhas notas, não era uma matéria que eu ficava super engajada, sabe? Tive Neurofisiologia, aí eu tirei 8, então fui um pouco melhor do que a Anatomia, que eu tive lá no outro semestre. Tive Psicologia Comportamental, que eu tirei 8,3. E nem tenho palavras assim, lembro que quando eu conheci a Psicologia Comportamental, eu me identifiquei muito e gostava bastante dessa matéria. Tive Técnica de Avaliação da Inteligência, que eu tirei 8,9. Também foi uma matéria bem legal, que a gente aprendeu sobre o VISC. Lá no vídeo do quarto semestre eu falo também sobre isso. E aí eu tive uma matéria opcional, gente, que eu escolhi estudar Libras. Então eu tive aqui a matéria de Libras no quarto semestre, e eu tirei 7,5. Não fui tão bem nessa matéria, porque era uma matéria online, e aí eu não consegui me engajar tanto no online, não consegui absorver tanto conhecimento. Tive Ciências Sociais, que eu tirei 7,5. Mais uma vez uma matéria social, que eu não fui tão bem, então realmente não é a minha praia. Tive Psicologia, Sócio Interacionista, mais uma aí da vertente de Pedagogia, né, de Teorias da Aprendizagem, eu tirei 8,6. Tive Relações Étnico-Raciais no Brasil, que eu tirei 9,8. Também era com aquele professor que eu comentei, que era muito legal, e daí eu aprendia bastante com ele. Do nada, uma participação especial. Já chegamos, então, nas matérias do quinto semestre. Nós tivemos Psicologia Comunitária, que eu tirei 7,3. Tivemos Psicologia do Cotidiano, que eu tirei 10. E aí, gente, eu fiz um vídeo recente aqui no canal, falando a matéria mais legal que eu tive na faculdade de Psicologia, e daí eu falo sobre essa matéria aqui. Tive a matéria de comportamento humano nas organizações, que eu tirei 8,9. e nessa matéria a gente falava muito sobre o trabalho do psicólogo nas organizações, tinha muito a ver com RH, foi bem bacana. Tive a matéria de Técnicas de Investigação da Personalidade, que eu tirei 9,2. Eu lembro que eu gostei bastante dessa matéria também, apesar de não lembrar muito o que a gente aprendeu. Tive a matéria de Teoria Psicanalítica, que eu tirei 7,5. E assim, gente, nem me surpreende, porque eu não sou muito da psicanálise, né? Então, aqui na nota também refletiu isso. Tive a matéria de Metodologia do Trabalho Acadêmico, que eu tirei 6,3. E essa matéria aqui, gente, foi quando a gente já começou a falar sobre o nosso TCC. Então, desde o meu quinto semestre da faculdade, a gente já começou a falar sobre o TCC. Tivemos também a matéria de Educação Inclusiva, que eu tirei 7,7. Aí vamos, então, para as matérias do sexto semestre, começando por Psicologia Escolar. Então, aqui a gente começou já a ver algumas áreas de atuação da Psicologia, que eu tirei 8,3. Gente, ele quer brincar nessas horas. Tivemos Psicologia Organizacional e do Trabalho, que eu tirei 9,8. Tivemos Políticas Públicas e Psicologia, que eu tirei 8,6. Tivemos Desdobramentos da Teoria Psicanalítica, que eu tirei 8. Então, além de ter Psicanálise, a gente teve outro semestre mais sobre Psicanálise. Tivemos Práticas Sociais e Subjetividade, que eu tirei 10. E eu não lembro, gente, o que era essa matéria. Tivemos Técnicas Projetivas, que eu tirei 8,3. E essa matéria era muito legal. Foi coisa que a gente aprendeu sobre o teste de Rorcha e foi muito bacana. Tenho memórias dessa matéria. E, por último, tivemos a matéria de Métodos de Pesquisa, que eu tirei 7,8. Aqui também já era uma continuação do nosso TCC. Então, primeiro a gente fez sobre a metodologia. Aqui a gente estava fazendo sobre os métodos de pesquisa. E aí, cada semestre, a gente tinha uma matéria só para focar no TCC, tá? Então, vamos aí então para o sétimo semestre, que foi em 2019. E aqui eu já comecei a ter os meus estágios obrigatórios de Psicologia. Então, vocês vão ver aqui que aparece isso, ó. Primeira matéria, Psicologia Fenomenológica. Eu tirei 7,8. A Fenomenologia, eu tive bastante dificuldade, assim, é muito complexo para mim. Então, isso se refletiu na minha nota. Tive a matéria de Psicodiagnóstico, a Supervisão. Tirei 9,5. Então, esse aqui foi nosso primeiro estágio obrigatório da faculdade. Tive a matéria de Psicopatologia geral, que eu tirei 8,5. E aqui também era uma matéria de estágio obrigatório. Esse estágio a gente fazia no hospital psiquiátrico. Então, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Outra matéria foi Temáticas de Pesquisa em Psicologia. Tirei 9,3. E essa daqui era a matéria do nosso TCC, mais uma vez. Tivemos a matéria de Psicoterapia Cognitiva, que eu tirei 9,6. E foi aqui que eu achei que eu iria me tornar uma TCC. Ou seja, que eu iria ir para a área da Psicologia Cognitiva, que eu amei conhecer sobre a TCC, gente. No oitavo semestre eu tive Psicodiagnóstico Interventivo, Supervisão também. Tirei 9,5. Tive a matéria de Psicopatologia Especial, que eu tirei 9,5. Também foi a continuação do nosso estágio lá no hospital psiquiátrico. Tive a matéria de Psicologia Interdisciplinar, que eu tirei 10. Tive aqui a matéria de Projeto de Pesquisa em Psicologia, que eu tirei 8,1. E aqui foi a matéria também do nosso TCC nesse semestre. Tive a matéria de Abordagens Humanistas em Psicologia, que eu tirei 9,7. Olha aí, eu fui bem na matéria de Humanismo, né? Tive a matéria de Psicologia Jurídica, que eu tirei 8,2. E aqui a gente teve uma professora maravilhosa. E aí encerramos, então, as matérias do oitavo semestre. Tá acabando, gente. Segura aí. Tivemos, então, o nono semestre e eu tive a matéria de Pesquisa de Campo em Psicologia, que eu tirei 9. Aqui também foi a nossa matéria do TCC. A gente já tava indo a campo, né, pra pegar os dados da pesquisa. Tive a matéria de Psicologia Integrada, que eu tirei 9,8, mas também não lembro muito o que a gente aprendeu. Tive a matéria de Direitos da Criança, Adolescente e do Idoso, que eu tirei 10. Aqui também foi com a professora de Direito que eu comentei que ela era maravilhosa. E aí tive os dois estágios obrigatórios também. Então, um era Intervenções Clínicas Breves, que eu tirei 10. E o outro, Práticas Psicológicas, que eu tirei 10 também. Aqui já era 2020, então já foram os estágios que eu escolhi pro meu último ano, né? Chegamos então no décimo semestre, gente. Apresentação do trabalho de pesquisa, tirei 10, que foi o nosso TCC. Então, aqui foi quando a gente foi apresentar o nosso trabalho. E tem vídeo aqui no canal do dia que eu apresentei o meu TCC pra banca. Se você não viu, assiste esse vídeo que é muito especial. Tive aqui o meu estágio de Psicoterapias, tirei 10. Estágio de Práticas Psicológicas no Contexto Especial, tirei 10 também. Estratégias específicas e Intervenções Psicológicas, tirei 10. Tive a matéria de Tópicos de Atuação Profissional, tirei 10. E tive a matéria de Realidades Institucionais das Práticas Sociais, que eu tirei 9. Ufa! Muita coisa, né? Se você chegou aqui até o final, comenta aqui embaixo. Cheguei ao final pra eu saber que você foi um guerreiro, chegou até aqui. E agora eu vou falar então pra vocês a minha média geral da faculdade, que foi... Tchan-tchararã, que rufem os tambores. 8.7, gente. Eu fiquei muito feliz por essa média geral, porque foi o melhor que eu pude fazer, gente. A minha experiência na faculdade foi o melhor que eu pude. Eu sempre comento pra vocês que eu trabalhava e estudava, então eu não tinha tanto tempo como eu gostaria pra estudar a quantidade de texto que a gente tinha que ler, então eu fiz o meu melhor. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais sobre as minhas notas de psicologia. Comenta aqui embaixo se você teve alguma dessas matérias. Né, Asma? Comenta aqui, dá oi pro povo ali, ó. Você tá aqui até agora no vídeo, então só agora você vai aparecer. Fala, deixa um like, galera, por esse rostinho lindo aqui, ó. Você vai negar um like pra esse rostinho lindo? Então deixa um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta se você gostou. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tá bom, agora eu vou brincar com você, Vai lá pegar. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!